Dysk contra Nuno de novo. Gostou do Dysk aí, o Murilo. Murilo pode experimentar. E é agora! Barulho, galera! É isso aí, Grand Finals! Joy, de Nuno e Murili. FT3, melhor de 5. E o Joy começou do reset, hein? Joy vai ter que buscar o reset. No tempo chuvoso de Glasgow, na Escócia, começa a Grand Finals. Do Pocket Bravery. Já começa fazendo bastante pressão agora. Bom target do Joy. Qualquer hit que o Joy acertar, a galera vai torcer. Verdade. Bastante jumpin do Joy agora. Vai defendendo agora os hits. Bom air to air por parte do Murilo, que consegue um ótimo combo agora no Corner Care. E faz bem otimizado agora, mas não cancela. Prefere segurar a barra. Tentou fazer ali o overhead, que foi contestado pelo Joy, que vai se acalmando, vai tentando se aproximar. O life lead tá bem favorável, mas consegue o jumpin do Joy. Vem o especial com o cancelável. Finalizado no vamos jingar. O life lead tá igual agora. Faz o taunt pra tirar a barra. Tentou já fazer ali o dash de comando já pra punir o taunt. Não consegue, mas chega na pressão agora o Murilo. Mais pressão por parte do Murilo ali nos lows. Vai defendendo. Não teve o range pra punir, mas já faz a magia pra dar resetado neutro. Tentou fazer ali o jumpin. Conseguiu novamente. Vai levar o primeiro round do Joy. Primeiro round pro Joy. E aí agora pra galera que viu ali, dando uma risadinha, nosso querido Eterno Ninja, Nelsinho. Nelsinho, game free, pra jogar no chão. Continua mais pressão. Fez o low agora de novo ali com o combo bem completo. Não quebra o Joy. Vai levando tudo. Vai stunar. Não quebrou. Fez o taunt pra tirar a barra. E o combo continuou ali no... Que dano. No knockdown. Fez o Nekushime. Bem pensado ali de antiaérico. Talvez o Milpots não pegaria. Não pegaria porque foi neutral. É nóis. Tá com um ótimo life lead agora o Murilo. E esse é dele, hein? Empata. E esse round é dele. Murilinho. Bora, tá lá e cá, lá e cá. Tá lá e cá, lá e cá. Vai um pouquinho mais ver outros dois jogadores agora. Bom, o air to air por parte do Murilo. Consegue o combo mais otimizado. Tá no canto, consegue fazer mais hit. Mas breca ali o Joy pra conseguir evitar o combão. Ele engoliu o combo inteiro no último round. E nesse ele não quis tomar isso já logo no começo, não. Tentou o target. Defendeu muito bem ali. O baixo soco forte. Fez o Iajutsu pra tentar sair. Mas sabe punir o Joy. Veio, vamos jingar. Tá no canto. Talvez ele possa até arriscar um segundo. Vamos jingar ali. Não, não tem range. Não conseguiria. Pensou bem ali. Prefiro não arriscar. Deixou no canto. Mas ótimo antiaérico ali. Cancelado ali por parte do Murilo. O air to air veio. Ótimo antiaérico na joelhada voadora. Vai se afastando um pouquinho agora o Murilo. Tentando se acalmar. Conseguiu o air to air. Sai de switch, mas foi defendido. Mas acabou tomando a punição. Conseguiu o low. Otimizado no combo. Veio o combo quase completo. Dropou no finalzinho ali. Veio mil cortes. 1 a 0 para o Murilo, hein? É, bicho. Já conseguiu sua primeira vitória. Mas conseguiu umas boas adaptações ali. O Murilinho, cara. A tranquilidade do rapaz. Mas foi lá e cá. Foi lá e cá. Justíssimo. É esse aí que a gente espera numa final, bó. Exato. Boas defesas e boa punição do Murilo nesse começo de round. Confez o AU no wake-up. Foi punido agora na tentativa de agarrão. E vem pressão do Murilo. Acabou não conseguindo ali os lows. Mais um AU. Vai aplicando fundamento dos jogos de luta. Pulou o errore. Lei primordial dos jogos de luta. Conseguiu agora de novo ali. Faltou ali uma continuidade nos juggles. Conseguiu agora a punição ali. Não tinha aerto. Então agarrar. Foi tecado. Vem mais pressão agora do Joey. Respondido pelo Murilo. Ambos defendendo muito bem. Fez o forte ali na punição. Mas não aproveitou. Conseguiu o jump in. Não aproveitou de novo. Consegue agora. Vem com o bão. Tem bar. E vem o Mil Cortes. Tá com bom Life Lead agora. Mas tá com todas as barras do Joey. Veio o final ataque. Buscou. Buscou o final ataque mesmo. Bravo. E tá na vantagem. E tá na vantagem. Tá na vantagem de base. Life Lead muito pequeno. Um jump in. Um jump in que ele conseguiu. Ótimo. Antiaéreo. Arriscou demais. Talvez se ele tivesse usado o vamos jingar com aquele combo otimizado que ele faz. Poderia ter tirado mais nada. Ali ficou um pouco afobado. Caramba. Acabou gastando o recurso. Mas conseguiu o jump in. Prefiro não fazer o vamos jingar. Acabou sendo punido agora. Dropou também agora o Murilo. Bastante pressão agora do Murilo. Conseguiu agora fazer os hits. Tentou cancelar na orb. Fez o otimizado. Conseguiu o combo cancelado no elemental. Vai mandar o taunt ainda. Vai lançar o taunt. Preferiu o taunt mais uma vez. Bom air to air. Mais um combo ali jogando pro canto o Joey. Vai defendendo o Joey. Defende como pode. Acabou sendo punido. Vem com o bom agora. Deu tempo de carregar ali a barra. Tá de novo com a vida vermelha. Pode carregar a barra pra mais um final ataque. Agora se ele pegar o final ataque. Ele leva o round. Fez o Nekushime. Foi jump in. Vai vir o combo. Preferiu o combo. Vai ser o suficiente. Vai ser. Vai ficar no biquinho do corvo. Preferiu agora a pressão. Deitou a pressão de low. Foi pra cima. Na condução negativa. Empata em rounds. Isso meu amigo. Que jornada. Negativa. O Daisuke ele vai um pouquinho mais pra frente. Então um pulo neutro colado pega. Acabou pegando o brabo. Tudo igual aí. Então vamos lá. Vai jogando pro canto agora o Murilo. Se ele ganhar agora. Joga toda a responsabilidade pro Joey. E vai fazendo bastante pressão agora. Mais um combo bem otimizado no canto. Muito bem. Tá chegando no stun. Tirou o perfect. Resultou o stun. Vem agora a pressão. Deitou o desprezo. Vai defendendo agora. Fazendo bastante finta agora. Pra cancelar. Conseguiu o colbão. Vai dar pra fazer um combo bem otimizado agora. Se acertar a joelhada voadora depois do hit. Não tava no range. Não ia pegar. Vai pulando bastante agora. Deitou um empty jump. Conseguiu a punição. Veio o breaker. Gastou todas as barras. Defende como pode o Joey. Agora nesse início. Vai defendendo agora. Conseguiu o costo. Vem o target. Não conseguiu. Não, ele droppou. Droppou. Meu Deus. Ele droppou o último hit. Tá lá e cá agora. Qualquer hit que entrar vai levar. Um mil cortes de antiaéreo. É favorável pro Murilo. Nossa senhora. É o confirme, hein. É o confirme. É o confirme que qualquer um dos dois precisa. O Joey bem menos nesse sentido. Não puniu. Ele deveria ter punido esse dive. Acabou não punindo. Vai tentando gastar. Tentou apertar o botão. É um a um. É naquele nível, porra. É isso aí que a gente quer. É isso aí, hein. Mostrando aqui que o pessoal da Guarufaite está presente. Apoiando o seu jogador. Já volta aqui. Que coisa linda. Terceira partida da Grand Finals. Precisa resetar o Joey. Acaba tomando ali no side switch. Ali o low. Bom. A U pra evitar o dive. Air to air favorável pro Murilo que já faz o dive. Novamente. Tenta o jump in. Vai defendendo o Joey. Fez a orb pra ficar safe pra sair de perto. Vai pensando um pouquinho agora. O life lead é favorável pro Murilo. Conseguiu o target. Veio com bom. Veio. Vamos jingar. Vai jogar pro canto. Faz o touch. Acabou sendo. Ele foi abusado, hein. Ele tava muito perto. Acabou sendo punido. Fez o safety jump. Vai, vinha a punição. Não tinha barra pra punir mais. Mas conseguiu uma boa punição ali pra evitar. Fazendo bastante pressão agora. Conseguiu agora a magia. Veio mais um combo otimizado. Não finalizou no mil cortes. Mas tá com a vida vermelha agora. Menos de 30%. Tem que tomar cuidado. Na verdade o Murilo também. Um jump in. Um target que o Joey conseguir. Vem final attack. Se vier final attack dessa vida aí, sei não, hein. Conseguiu o jump in. Veio o agarrão. Os dois com vida vermelha. Air to air favorável. Vai defender. No chip da Mage. Foi chipado. Poderia ter brecado. Poderia ter brecado, hein. Mas ele preferiu o chip em mesmo. Tá honesto. É só boneco honesto aqui. Não conversa não. É só boneco honesto. Vambora. É a rodadinha. Bastante pressão agora do Daisuke e do Murilo. Dentro do target. O Joey vai defendendo os dois jogadores. Os dois defendendo muito bem os hits. Tentando se aproximar ao máximo para conseguir otimizar o combo o máximo possível. Os dois estão muito, muito bem nesse neutro. Tá no canto agora o Murilo. Conseguiu o jump in, o Joey. Vem o combão. Pode brecar. Prefere não brecar o Daisuke. Prefere não brecar o Murilo. Vem agora o combo maior. Prefiro não fazer ali o joelhado da voadora. Tentou o jump in de novo. Mas o antiaéreo funcionou agora. Mais pressão. Defendeu o dash de Komundo. Veio o Yajutsu. Não deu tempo. Tava muito longe. Tava muito longe para punir. Vem bastante pressão agora. Cancelou na condição negativa para ficar safe. Foi bem pensado ali. Os dois jogadores tentam jogar. Mas não puniu de novo. Dá para punir esse dive, Joey. Continua agora os dois jogadores. Mas fica aquela preocupação. Vai que ele atrasa o elemental cancel ali justamente como bait. Tem isso também. Air to Air muito favorável agora para o Daisuke. Bastante pressão dos dois agora. Fez ali o novo target do personagem. Não tinha Andy. Não puniu o Joey. O Joey precisa se aproximar agora. Ele pode conseguir um combo para levar tudo agora nesse hit. Bastante pressão agora. Fazendo magia. 9 segundos na tela. Precisa ganhar. Yajutsu. Que que é isso? Bem complicado agora. Vai afastar tudo o que pode. E é isso. 2 a 1. Caramba. Não. Não. Não quero falar. Fique firme. Mas. Mas. Eu fiz. Mas eu fiz. Mas eu fiz isso em live uma vez. O que ele fez. Esse aí. Pô. Bravo. É. Agora a pressão. Aero. Vamos lá. Fez o jump in. Bastante. Muitos hits agora. Bastante pressão do Murilo. Essa magia é muito forte. Tentou ali o antiaero. Não conseguiu. Fez o target. Baixo. Cara. Conseguindo fazer agora os elementais cancel. Fez ali. O otimizado que ele tá sempre fazendo. Tá quase stunando. Stunando agora. Faz o taunt pra nerfar. Barra. Tem barra agora pra finalizar. Entra em turno na mente pointe. Morilo entra em turno na mente pointe. É o turno na mente pointe aí. Pro pequeno Murilinho de 14 anos. Aqui no Pocket Bravery. Pera o Coliseu 2022. Tô aqui com o Joe Rod. Tentou fazer ali o jump in. Não conseguiu. Acabou sendo punido com o Tchairo. Ótimo jogo por parte do Murilo. Consegue fazer o dive. Ali depois do overhead. O Joe parece que sentiu um pouquinho esse primeiro round. Conseguiu defender bem. A barra de stun tá lá em cima. Conseguiu o combo. Tá na boca de Rod. Se abalou nada. Olha esse combão do Joe. Finalizado em Vamos Gingar. Vai jogando pro canto. Vai se aproximando agora. Preferiu nerfar a barra. Tem que tomar cuidado com isso. Não dá pra cancelar. Conseguiu o Vamos Gingar agora. Não fez o otimizado. Você vê a galera torcendo ao mesmo tempo. Conseguiu agora. Já foi direto pro Vamos Gingar. Porque não tinha barra. Tá com um life lead bom agora. Nerfa a barra de novo agora do Daiski. Vai fazendo a magia. Conseguiu mais uma. Vem o Joe tentou correr e agarrar. Bem tecado ali pelo Murilo. Mais uma magia. Foi punido agora. Vai tentando ali o hit do fraco. Pra fazer o target. Conseguiu. Nega o match point. Conseguiu o target ali. Conseguiu o hit. E a galera. Vai a loucura aqui. Meu Deus do céu. É agora o Faits. Mostrando o apoio aqui pro seu jogador. Tá maluco. Agora conseguiu o jumpinho o Joe. Parece que agora quem sentiu um pouquinho. Mas acabou dropando. Conseguiu agora o hit. Parece que a gente sentiu. Mas o cara vai e faz um mega combão. Não dá pra falar isso. Não sei falar isso. Você bufa o cara né mano. Conseguiu ali o dive. Tá quase stunando. Qualquer hit stuna. Dropou ali. Errou. Wefou. Estunou. Vai vir combão agora. Veio combão. Não dropou. Ele poderia ter finalizado ali. Agora é o momento do Joe. Dropou o combo Joe. Não conseguiu ali dar continuidade. Tem que tomar cuidado com a H2 Air. Tentou o jumpinho. Bom agarrão do Joe. Vai negando ali. Vai negando a vitória. Conseguiu o jumpinho. Não aproveitou. Tentou de novo. O fraco. Conseguiu o critical counter. Conseguiu o critical counter. Veio vamos gingar. E pode vir a joelhada voadora depois. Se vier a joelhada voadora. Ele finaliza. Dropou. Esperou. O que? O que? Vez o Nekushime. E no Nekushime. Murilo leva. É um nervosismo. Vencedor da contenha dos doidos. Mas é isso aí senhoras e senhores. Murilinho. Murilinho. 14 anos de idade. 14 anos de idade. Os pais do Murilo estão aqui. Conseguiu mostrar o que sabe. Aquele combo era pra matar cara. Era fazer a magia a joelhada voadora. Depois da gingada era a magia a joelhada voadora. Mas aconteceu alguma coisa ali. Que o Joey não conseguiu entregar. Parabéns. Maravilhoso. Salva de palmas aí pra Grand Final gente. Salva de palmas aí galera. Maravilhoso. Na moral. Honesto demais. Era tudo que a gente queria hein. Encerrando o ano. Com aquele. Partida muito boa. Muito boa. Parabéns pra todos os jogadores. Pra todo mundo aqui. Pra galera que acompanha a Grand Finals. Parabéns viu velho. É isso aí mano. Vamos ter premiação daqui a pouco hein. Para. Mano. Bom demais. Agora a gente vai arrumar a premiação. Tinha que ter todo dia né mano. Vai ter. Vai ter. Vai ter anúncio. Só as lendas. E em sétimo lugar também. 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 Embcara e apresentado é o mate. John. Aplausos. Também a equipe do lugar. Aisuke. Aplausos. Segura Garibaldi, terceiro lugar, Orunden! É o mito! Pera aí, perdeu! Tá errado, hein, Lúcia? Tá errado, tá errado, tá errado! Segundo lugar, para o Faiter, Jair! Junto com todos os Eres, os maiores ganhantes do Faiter, o Fute, o Fute e o Fute, o PDS 5! Vamos fazer uma foto agora! Parabéns, Alto Pinheiro! Primeira organização em 2022 Galera, por favor Rapidinho Anunciar que o mérito Não, tô brincando Primeiramente Agradecer a todo mundo O campeonato, a organização Evento foi rápido pra caramba A comunidade tá crescendo Todo mundo, o JB, o Vinícius O evento foi sensacional Agradecer a minha equipe A todo mundo, de Bill Jordan Que tá em casa com a filhinha nova dele Então, valeu, galera Vocês são moda O evento tá Obrigada, pessoal Tem um salão pra vocês A galera é a cultura Tem vocês aqui Isso não vai acontecer A galera é a cultura O blog é tudo O trabalho da gente Com vocês E a gente vai continuar Trabalhando Com o time Pra deixar isso melhor Então, depois desse evento rádio e da vitória do Murilinho, eu quero deixar um grande anúncio aí com vocês. Tem anúncio? Tem anúncio? Dá um beijo, beijo. Sai da beijo, beijo. Vai lançar o pé, a gente lançar mais primeiro que é ser, beijo. A pele é o futuro, pô. Columbo, não é? Columbo, não é isso demais. Meu Deus! Vamos começar com o terreno de vencer. Por quê? E aí, Léo, pode não. Nossa, cabeçada, mano. Nossa, mano. Permita-me estudar o melhor agora. Maravilhoso. 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 Permita-me estudar o melhor agora. Maravilhoso. 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 Demais! 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 Demais, de初ith vai! Demais Anglicor e não tentaram! Demais! 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 Sensacional! Ropa, ropa, ropa!